Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal com o Jurassic World Alive, vamos dar continuidade aqui às nossas gameplays. Mano, eu tinha parado, assim, eu tinha meio que estagnado, na verdade, né, no game com relação ao modo campanha do jogo, né, mano. Tinha várias coisas pra fazer, eu tô tentando completar ele totalmente, tô fazendo umas batalhas mais simples. Logicamente que o modo campanha, pelo nível, ele limitou o nível dos meus dinos, né, isso é meio óbvio, né, cara. Mas tá tranquilo, a gente tá fazendo pra ganhar DNA de alguns dinos comuns, que a gente pode usar pra fazer algumas coisas interessantes pra gente. E outras coisinhas a mais, beleza? Eu coloquei camuflagem, não sei porquê, agora que me toquei eu falei, caraca, camuflagem? Coloquei, mas tá aí, camuflado, em imune à desaceleração, 197 de dano, meu querido amigo. Vamos dar um daninho dele só pra dar aquele toquezinho bom, mano, porque esse pai já finalizou ele com esse ataque mesmo. Ó, levamos o nosso primeiro adversário. Mano, tá tranquilo, cara, a parte que a gente tá no modo campanha, cara, eu quero finalizar, como eu falei pra vocês, todo ele, pra gente conseguir ir mais pra frente. Quando eu parei agora nos únicos, mano, nos únicos são bem complicadinhos da gente fazer. Tá no modo campanha, cara, é muito complicado de fazer, porque eles são muito fortes, né, isso é meio óbvio. Então a gente tem que desenvolver um pouco aí o nível dos nossos dinos, como sempre, cara, fazer batalhas e dinheiro. Eu tô fazendo isso daqui também pra ganhar moedas, tá? Moedinha, dinheirinho, money pra gente poder usar pra aumentar os dinos. Inclusive, um dos dinos eu já tenho nível máximo, máximo em aspas, né, nível pra aumentar, né, nível pra evoluir, só que eu preciso de dinheiro, tá? Preciso de 15 mil, se eu não me engano, pra gente poder evoluir ele. E a gente tá ganhando o que a gente precisa aqui, o que tem disponível. Essa gasta, deixa eu ver, o que mais? Eu tô em curso 2, cara, porque algumas coisas que eu fiz aqui, ó, eu tô pegando os que eu não fiz, tipo esse daqui, ó, 150. Esse DNA decidindo aqui pra mim vai ser bem útil, cara, então a gente vai colocar e já vai fazer. E chora é bola, meu parceiro, let's go, vamos ver. E lembrando pra você que é novo no canal, você garoto, você garoto, você querida, enfim, se você é novo no canal, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo. Compartilha com seus amigos aí também que curtem Jurassic World é live. E deixa nos comentários, deixa na descrição do vídeo, cara, ideias de gameplays, de conteúdo diferenciado, jogos e afins, mano. Eu gosto que vocês comentem aí, deixem dicas aí do que a gente pode fazer, do que a gente pode trazer, beleza? É isso, cara, vamos lá, crítico 680 na vida, cacetada, mano. Eu vou colocar esse ataque, vou usar desviar, provavelmente eu vou finalizar ele. Pronto, finalizei e vou me defender também. Nossa, o próximo, Scafognato, meu querido amigo, vamos ver o que a gente pode fazer. Hum, vou dar esse ataquezinho aqui, vamos ver se a gente consegue levar ele. Boa, levamos. Aí, garoto, vamos lá, mano. Show! Intermediário, 175, 150 de DNA do nosso dinossaurozinho ali. Depois eu precisava do Carnotauro também, mano, pra gente conseguir um pouco mais de DNA. Esse daqui a gente precisa de 200 a cada aumento de nível, né? E também precisa do Carnotauro, se eu não me engano. Vamos nesse daqui também. Só vamos, eu tô indo em todos, cara. Let's go, vamos de blue mesmo e tá tranquilo. Vamos lá, boa. Legal, vamos começar aqui com nossa... Mano, vou com a blue também de novo. Show! Vou dar um ataquezinho poderoso aqui. Esse daqui provavelmente não é hit kill, provavelmente não, ele não é hit kill. Mas já, pelo menos, já tira um pouco da vida dele, já tira bastante da vida dele, na verdade. Mais a metade, boa. 1.312 na vida, dando reduzido. E o bichinho tancou. Nossa, 388 de crítico. Cara, toma um desviar aí esperto pra você ficar esperto também. Boa, 984 na vida, levamos o nosso primeiro adversário. Sushotator, boladão, bichinho. Nossa, nível 7. É, cara, isso não tá tão forte assim não, mano. Mas se você me der um ferimento mutilador aí, um dano prolongado aí, lascou, mano. Que provavelmente é o que ele vai fazer. Acho que é padrão dos dinossos. Ah, não foi isso que ele fez. Ainda bem que ele não fez isso. Não levou nossa blue, é, obviamente, né, pelo nível dela. Vamos finalizar o Sushotator e vamos pra próxima batalha. Eu tô finalizando tudo em partes. Em pequenas partes, tá? Porque a gente já sempre deixa de fazer as missões anteriores. Por quê? As missões anteriores, às vezes, tem tipo, 175 moedas. É bem pouco, mas tem DNA de uns dinos que a gente pode usar mais pra frente. E são bem úteis. Além de que você faz as missões bem mais rápido. Por exemplo, agora eu consigo aumentar de novo a nossa Indominus Rex. Se eu tiver, lógico que o DNA do Tiranossauro Rex é épico. A gente já consegue aumentar um pouco mais ela, porque eu já tenho o DNA ali do Velociraptor que a gente precisava. Deixa eu ver aqui. Ahn, tá. É, esses daqui, calma aí. Acabei de falar, né? Não faça, não sei o quê. Não, peraí. Vamos ver aqui rapidão, calma. Deixa eu ver aqui. Curso 4. Ahn... Hum, esse daqui já paga melhor. 350 moedinhas. Bem melhor, na verdade. Vamos fazer esses daqui, mano? Precisava de um pouquinho mais de dinheiro também, né, cara? Se a gente ficar só na mesmice do money aí, fica complicado também, né, mano? Vamos lá, cara. Vamos lá. E a gente tá com o grupo do Discord também, tá na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, dá um link aí, dá uma olhada no link na descrição. Dá um clique e só vai, meu querido. Seja feliz. Hum, Scorpion Rex, geração 2. Tiranossauro, geração 2. Os dois têm geração 2. Eu vou dar esse ataque aqui? Não, eu vou dar esse ataque aqui, porque a gente já paralisa ele. E em seguida já dá um outro ataque pra finalizar. 1.095 na vida. Reduzimos o dano. Não paralisou, né, obviamente. Vocês viram? 9 de... Nossa, 9 de vida é boa, né? 9 de level. Deu um dano. Boa. Levou ou não levou? Boa. 1.095 na vida, levamos um dino, cara. Eu tô... É, logicamente que eu tô tankando todo mundo, porque, né, a gente já tá no nível bem mais alto, então fica mais tranquilo. Ó, ganhamos 350 mais dias. Não fizemos a rodada bônus, mas ganhamos as 350 moedas. Ganhamos também um pouco de DNA de outros dinos interessantes aí pra gente. Hum, Diplocaulus. Legal. Esses daqui, tem alguma outra coisa interessante? Que eu tô focando mais... Na real, eu tô querendo mais a moeda, cara. Tô querendo mais a dinheirinho do que a outra coisa, cara. Deixa eu subir um pouco mais. Vamos fazer esse... Esse 10 aqui já tá feito. Vamos fazer esse 11 aqui. Vamos ver esse 11. Na real, nem sei se eu fiz também. Como eu falei, eu precisava mais de dinheiro, mano. Esse daqui, ó. Opa. Calma. Esse daqui. Ah, foi o que a gente viu. Esse daqui. Esse daqui dá 700 moedinhas. É isso? 700 moedas. 700 moedas. Aqui a gente já fez também. Hum, esse daqui. Não, esse a gente não fez. Então vamos. Não vou nem ver direito o que que é. Putz, aí vem só vai em lendário. Caraca. Eu vou pegar nosso Indominus, Scorpion Rex, Alucinossauro, nosso Chilacotator, topzera e só vamos. Let's go. Ai, cara. Vamos lá fazer as missões maravilhosas pra gente poder levar um dinheirinho, né? Um valor aí pra casa, né, cara? Valor bom. Eu quero um valor bom. Eu não quero valor baixo. Eu quero um negócio legal. Vou pegar o nosso Alucinossauro pra começar. Nível 16. Dilofoboa. Ela é boa, tá? Não é pelo nome, mas realmente ela é muito boa. Ela tem resistência a tordoamento. Isso eu sei. Vamos dar... Ih, reduzir meu dano. Já começou mal. Já começamos mal. Já reduziu meu dano. Já não vou tirar tanta vida dela. 849 só. Tem contra-ataque ainda. Meu Deus do céu. Prevenção de troca, dano reduzido. Atordoamento. É, eu já imaginava que ela não ia sofrer com atordoamento. Bom, pelo menos trocou. Megalossuchus. Ele é mais rápido que eu, só que eu consigo dar um ataque mais rápido por enquanto. 849 na vida. Contra-ataque perfurante. Caraca, todos eles têm contra-ataque, mano? Ele fica paralisado? Vamos ver se ele paralisa, pelo menos. Se paralisar já tá valendo. Paralisou? 1132? Paralisou. Boa. É, não mudou nada aqui de... Ah, não. Ele ficou meio atordoadinho mesmo. Ficou meio tonto. Vamos dar esse ataquezinho. Ele é mais rápido que eu, mas ele fez uma troca. Pegou a Dilofo. Boa. Ela vai vir com desviar. É isso, cara? Já tomou um daninho. Boa. Finalizamos. Ainda bem, cara. Porque ela tinha reduzido o meu... Nossa, meu ataque demais. Pelo menos já levamos ela. Esse dino também é complicadinho quando ele vem por troca. Por troca, tá? Por enquanto ele não tá por troca, então tá razoável. Mas ele dá ferimento letal. Então isso é bem complicado. Bem chatinho. Contra-ataque perfurante. Provavelmente o nosso Alucinossauro já era. Provavelmente não. Com a certeza. Vamos tentar atordoar ele. Se não atordoar, pelo menos já dá um dano. Boa. 1.132 na vida. Levamos mais um dino, cara. Gigas Picassauro. Nossa senhora. O que que tá acontecendo? Meu amigo. Meu amigo dinossauro. Um ataquezinho. Boa. Vai dar qual o ataque dele? Contra-ataque médio. É, deu um dano. E eu dei outro dano. Caraca, eu tô dando ataque seguido, mano. Ah, não. É, tá. Esquece. Tá aqui. Bom, finalizou o nosso dino. Eu tenho mais um pra destruir. Provavelmente, provavelmente não. Eu vou pegar o nosso Tilakotator. Vou pegar ele e vou usar o Ferimento Mutilador. Espero que ela não tenha resistência a Ferimento Mutilador, né? A dano prolongado. É, não tem. Então, Ferimento Mutilador. Mesmo que troque, o próximo vai também tomar o Ferimento Mutilador. Esse papo morre mesmo... É, já morreu. Eu ia falar. Mesmo sem o status, ele vai tombar. Já tombou do mesmo jeito também. Levamos. Conseguimos mais uma vitória. Sucesso. Boa, garoto. E mais umas moedinhas, como sempre. É sempre bom ter umas moedas aí pra gente colocar no... Né? Pra aumentar os nossos dinos e os Paranaui que a gente precisa. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Hum... Aumentamos... Esse daqui... Aquele de baixo a gente precisa pra fazer um híbrido também. Pteranodonte. Interessante. E o dinheiro que é o que eu mais tô querendo. 12 mil. Beleza. Esse último aqui a gente fez. Já fez também. Beleza. Vamos sair. Vamos pro curso 12. Vamos ver o curso 12 aqui. Bandos... Eu tava indo mais pelos dinos que eles dão de recompensa. Não pelo dinheiro, entendeu? Mas eu tô precisando do dinheiro. Não é nem tanto dos dinos agora. Esse daqui, ó. 750. Vamos... Ah, não. Esse daqui não. Vem. São três... São dois dinos de... Ah, não. Vamos sim. Vamos sim. Não, peraí. Vamos sim. A gente aproveita e já faz isso daqui. Só que eu vou com dois dinos diferentes. Eu vou com este. E vou com o nosso Sushotator, mano. Porque esses dinos aqui, eles são muito chatos, velho. São muito chatinhos. Quando vem trio, só com dano prolongado, mano. Senão eu não consigo levar. Tem que ter uma bela estratégia colossal pra conseguir levar esses dinos, entendeu? Sem ser com dano prolongado. Então eu fico só no dano prolongado mesmo. Sushotator nível 16. Começar com ele, porque os primeiros também são comuns. Então, por isso fica mais fácil em aspas, tá? Bem em aspas. Tipo agora, bem em aspas, entendeu? Mas só pra gente conseguir dar um dano. Boa, levamos a primeira vida. Dano prolongado. Vai levar a segunda vida. Se pá, levou a segunda. Não, não levou a segunda. Tá bem no cantinho, mas não levou. Vou tentar zerar o ataque do adversário. Pra segurar o... Existiu, mas deve ter reduzido o dano. Bom. É, ele vai trocar. Filha da mãe. Nossa, que filho de mãe, mano. Substituição automática. Vai perder o dano prolongado. Esse tiozinho aí, ele... Ah, cara, ele recupera a vida com troca. Troca com distração. Dando reduzido. Interdição. Eu vou tentar desacelerar ele. Pra que se eu... Não, não vou sobreviver. Eu ia falar se eu sobreviver, mas não vou, não. Não vou. Se o Shotator já era. É, 1634. Cacetada. Vamos destilar o Cotator nível 17. É que o nível dos adversários está muito alto, mano. Eu vou dar o ferimento do mutilador. Esse dia no adversário, o ruim dele é a troca. Que ele recupera a vida. A purificação. Usou agora. Bom, pelo menos usou depois que eu usei o meu ataque, né? 817. Dano reduzido. Tá. Vamos dar o ferimento do mutilador. E eu vou usar uma das habilidades do nosso Shotator pra tentar ficar vivo. Né? Não sei se é interessante. Ou não. Eu só vou atacar real. Aumento de chance de acerto crítico. Ih, meu parceiro. Se não levar... 1021. Quase levou. Resistiu. Eu vou tirar uma vida dele. Eu acho que o nosso ferimento do mutilador leva o... Não leva o restante, cara. 1055. Nossa, só tirou isso, cara? Levou. Nossa, que bom. Mas caraca, só tirou aquilo lá. Era pra tirar bem mais, mano. Ele é mais rápido que a gente. Tá, agora o negócio ficou complicado. Se ele sobreviver... Sobreviveu. Eu acho que a gente consegue. Porque eu vou tentar reduzir a velocidade dele agora. Não vamos conseguir. Se pá, a gente empata. Sei lá. Porque eu vou dar o ferimento do mutilador de novo. E... Não levei. Vai empatar. Algum vai empatar ou não. É, não sei. Não sei se vai empatar. Porque vai matar a gente e o ferimento letal vai levar a vida dele. Não levou? Ah, tá dando pra um gado. Levou. É, eles ganharam. Não, a gente ganhou? Oxi. Pensei que a gente tinha perdido. Ganhamos, cara. Levei. É, vai ser assim. Cai. Mas caí atirando, cara. É, dá licença, meu parceiro. Levamos também. Tá valendo. Ganhamos 250 moedinhas e ganhamos mais as moedas aqui da partida. Tá. Os DNA, tipo, tanto faz. Pra mim, no momento, não quer dizer muita coisa. Pra mim, por enquanto. Deixa eu ver aqui. É, é outro aqui. Só que esse aqui também deve ser de... É, não. Só tem três. Não. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Depois, quando eu tiver um giro mais... Mais hypado, assim, com o nível mais alto, aí a gente pode tentar. Mas do jeito que tá agora, não tem como, não. Dos épicos, se eu não me engano, eu já fiz todos. Então. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Esse daqui, não. Não. Esse daqui a gente não vai fazer nada, não. Esse também a gente não consegue fazer nada. Eu vou avançar bastante, vai, cara. Vamos pegar e avançar onde eu sei que não tem. Tipo, sei lá. Esse daqui eu sei que tem pra lutar contra. Só que é curso 16, né? Então, é um pouco complicado. Todas as batalhas são complicadas. Nível 22. Bom, só vamos, vai. Eu tô indo mais pelo dinheiro, como eu falei pra vocês. Não é nem pelo DNA. Este daqui e este daqui. Não sei se eles têm resistência a ferimento mutilador ou ferimento letal. Mas espero que não, né? Pra gente poder dar um dano e conseguir levar um pouco da vida deles e o dinheiro que a gente precisa. Que é uns 950 que a gente tem como recompensa. E vamos lá, meu querido amigo. Let's go. Escolha uma criatura. Cara, depende da criatura. Eu vou colocar o nosso Alucinossauro. Vamos com ele. Ele tem resistência, ele tem proteção, tem os Paranauê. Paramoloque. Meu. Tá, vai dar um ataquezinho. Eu sei que esse gino adversário, ele tem uma habilidade de recuperar a vida sempre. Ele tem alguma coisa aí que ele recupera a vida sempre. Eu não lembro. Ó, tipo agora. Não, não sei. Ele tem um negócio aí que ele fica recuperando a vida. Tá, esse daqui eu não vou conseguir. Esse daqui eu finalizo. Também não finalizo. Esse eu finalizo. Esse eu finalizo. Mas se vai finalizar, é outro 500. Ele vai recuperar a vida. Não, não vai. Carga instantânea. Paralisou a gente ainda por cima. Filha da mãe. Filha da mãe. Eu vou usar esse ataque aqui. Não adiantou nada. Podia ter usado outro. Ele colocou escudo. É porque eu usei aquele. Se ele atacasse antes. Mas também não adianta nada. Colocou um escudinho. Ele é imune à paralisação. Vamos dar esse ataquezinho aqui. Vamos ver se ele não vai trocar. Purificou. Tá, a gente sobreviveu. O Alucinossauro é muito bom, mano. A defesa dele é boa. Ele tem uma proteção boa. Finalizamos o primeiro. 2.122. Boa, garoto. Deixa eu ver se eu tenho algum dino pra troca, né? Seria interessante se a gente tivesse algum dino pra troca. Ainda mais contra esse, cara. Ele tem... Eu acho que ele tem resistência. Ah, fenêmito mutilador. Não, não tem resistência. Então eu vou trocar pro nosso Tilakotator. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Tilakotatorzinho. Vamos ver se a gente consegue levar a vida com esse nosso dino. Troca com distração. Dano reduzido. Interdição. Beleza. Toma um dano prolongado. Puts, trocou. Mamutério. Bom, ele também pelo menos não dá dano por troca. Mas a gente vai dar o dano mutilador aí. O dano prolongado da mesma forma. Espero que ele não tenha resistência, né? Não, não tem. Dano prolongado. Boa. Tirou bastante vida. Eu sou mais rápido ainda que ele. Então eu vou finalizar. Finalizar o adversário pra gente não tomar nenhum tipo de dano. Eu pensei em colocar um aumento de velocidade, de esquiva. Só que não é tão vantajoso agora pra gente. Beleza. Eu não tenho mais o meu fenêmito mutilador. Vai demorar um pouco pra recarregar. Eu vou... Cara, eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou me proteger. Eu vou usar esse ataque aqui de desviar. E aumento de acerto crítico. Segurar até vir o fenêmito mutilador de novo. Se ele não purificar a gente de alguma forma. Veio. E eu vou dar o ataque. Boa. 563 na vida. Bom, deu o dano prolongado pelo menos. Minha incibilidade longa. Ele tá com o dano prolongado. Tá, isso daí a gente não vai quer dizer nada. Eu vou colocar de novo aqui esse desviar. Pra tentar segurar o máximo possível do nosso chilocontentor no mapa. No nosso campuzinho. E remover o nosso esquiva. Aumento de chance de acerto crítico. Ele não removeu. Mas a gente vai finalizar ele agora. Caiu. A não ser que ele troque, né, mano? Mas... Dá ali. Substituiu. Ó. Carnotarcus. Nossa, que brisa. É uma mistura de um Carnotauro com algum outro dino. Danozinho. 1865. Boa. Contra-ataque. Ah, cara. Esses negócios de contra-ataque. Só contar comigo. Boa. A gente não perdeu velocidade. Vou dar o ferimento mutilador novamente. Distração instantânea. Ainda bem que eu dei o ferimento mutilador. Porque ele vai zerar meu ataque. Eu acho. Porque eu aumentei bastante. É, ele zerou meu ataque. Proteção. Dano prolongado. Contra-ataque. Segura, meu querido. Segura. Não perdemos nenhum ainda. E ganhamos. Ah, garotinho. A gente conseguiu. Pensei. Imaginei por um momento que a gente não ia conseguir. Mas conseguimos como sempre, né? A gente sempre faz nossa parte aqui nesse jogo maravilhoso. E dá, Lê, mano. 950. Esse daqui é o Paramolok. Paramolec. Paramolok. A Lanquilosauro. Temos o Tsungaia. E dá, Lê. Foi só isso, cara. Foi só isso aí. Deixa eu ver aqui o que a gente pode pegar. Se tem alguma coisa que a gente ganhou interessante aqui. Se eu não me engano, eu não tenho nenhum Dino novo pra liberar. Se eu não me engano. Porque às vezes eu pego e esqueço que eu tenho Dino novo pra liberar. E deixo ele lá. Vamos abrir esse pacotinho. Pacotinho não. Aí, 250 maidinhas. Bateu 14 mil. Boa. Falta milão. Falta milão. Só milão. Pra gente conseguir liberar e aumentar o nosso Dino, cara. Que é esse daqui. Que eu acho que eu já falei pra vocês. Já mostrei pra vocês, inclusive. Qual era o Dino, né? Mas eu acabo esquecendo. Eu lembro sempre. E acabo me perdendo sempre nas coisas que tem pra fazer. O que tem que mostrar. Deixa eu ver aqui. Curso. Participo de lutar esse lendário. A gente já fez, meu amigo. Este daqui, mano. Este daqui que tá com a possibilidade de aumento. 16 pra... Com o verdinho aqui. 115 de 100. Cara, eu queria ver um negócio que eu acabei me boiando agora. Queria ver um negocinho, cara. Eu tava tentando... Aqui. Deixa eu ver aqui. Porque a gente tem uma lendária dessa cobrinha aqui maravilhosa. Que é uma ajuda boa que a gente tem. Ela é muito boa. O ruim dela, só que é o nível baixo dela. É, não tem. Desta daqui a gente não tem uma evolução. Parte dela. Mas tem uma que é muito bonita. Que eu, inclusive, gostaria muito de ter. Porque eu acho ela bem da hora. Eu, entendeu? Sei lá. Eu acho ela muito legal. E ela tem várias habilidades interessantes. Só que eu preciso me lembrar onde tem. Porque eu já tenho Dino pra caramba aqui já. Olha isso. Ela tá por aqui. Aqui, ó. É mais fácil eu ver por aqui do que lá por cima. Se eu não me engano, eu preciso da Épica. De um Dino Épico. Esse daqui. Nível 15. Eu nem tenho Dino ainda. Eu preciso desse daqui, ó. Titanoboa, provavelmente. É a Titanoboa nível 15. Eu tenho ela. Quer dizer, nem tenho ela. Ela é uma Épica e eu nem desbloqueei ela. Nem liberei, cara. Putz. Aí é tenso, mano. Aí é complicado. Mas é bonita. É bonita. Eu quero ter ela ainda. Eu quero ter desbloqueada, inclusive. Bom, meus queridos. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau.